Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e hoje eu vou fazer um comparativo entre o Galaxy S24 Ultra e o Galaxy Z Fold 5. Qual será que é a melhor opção para cada perfil de usuário? Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então como sempre, vamos sentar aqui no notebook junto comigo para dar uma breve passada nas especificações técnicas dos dois modelos, tá? Isso é importante para, primeiro, ter uma noção de preço, até o motivo de eu fazer esse comparativo aqui no TudoCelular, tá? E não em outro site que tem até algumas opções melhores, mas aqui eu já mato a questão do preço numa tela só. E também a gente tem uma ideia ali visual do tamanho da tela para ver como que é a diferença, a proporção e daqui a pouco eu vou mostrar o próprio celular para vocês. Então, o preço é esse hoje, o S24 Ultra que é mais novo, mais recente, tá? Com preço menor, tá? Consideravelmente aí tem uma diferença razoável, né? Não é gigantesca, mas é razoável. E aí, passando rapidamente, né? Depois dessa questão de preço, que dá um pouquinho menos aí de R$800, o que chama atenção? Primeiro ponto, nós temos aqui o S24 Ultra com a promessa de 7 atualizações futuras, então isso é bastante coisa, contra 5 atualizações do Z Fold que vem com 13, Android 13 e o S24 Ultra já vem com 14, tá? Então aqui, você vai ter mais 4 anos aí de atualizações, sendo 3 viradas de sistema, então é bom ficar de olho nisso, tá? Não acho que quem compra esse padrão de celular obrigatoriamente vai ficar os 5 ou 7 anos com o aparelho, mas é bom sinalizar pelo menos essa diferença. questão de peso, 20 gramas, não é muita diferença, né? O Z Fold é um pouco mais pesado, os dois compatíveis com o E-SIM e com o Nano-SIM, os dois compatíveis com a rede 5G, primeira diferença que aparece aqui é o Snapdragon 8 geração 3 do S24 contra o 8 geração 2 do Z Fold 5. na prática não tem uma diferença tão absurda, mas ela é perceptível, mas não é uma coisa assim, meu Deus do céu, um é 10 vezes mais rápido que o outro, tá? É, você percebe que é um pouquinho mais esperto, mas no dia a dia eles são muito equivalentes, tá? Os dois com 12 de RAM, os dois com memória máxima de 1 TB e aqui começa a surgir, acho que a principal diferença, né? que é o tamanho da tela interna, né? Então nós temos uma tela de 6.8 do S24 Ultra contra 7.6 do Z Fold 5, parece que não é muito, mas é bastante coisa, tá? As duas são Dynamic AMOLED 2X com 120 Hz e ainda nós temos, no caso do Z Fold, um segundo display de 6.2, que é pequenininho, mas também com Dynamic AMOLED e é interessante, porque para usar na rua você fica com o aparelho mais discreto do que o S24 Ultra, que é um gigante. Outra diferença muito sentida, né? Muito perceptível é com relação às câmeras. Enquanto o S24 Ultra, eu considero o rei da fotografia aqui no Brasil, com 200 megapixels de câmera principal, mais 50 naquela lente periscópica com zoom de até 10 vezes, 12 e 10 megapixels. O Z Fold, ele segue a linha do S23, S23 Plus e até, por que não dizer, do S24, S24 Plus, com 50, 12 e 10 megapixels, então você não tem nada tão gigante quanto em megapixels, quanto o S24 Ultra, tá? O S24 Ultra também tem um sensor maior e uma câmera principal com uma abertura que deixa entrar mais luz, tá? Então é uma câmera, a capacidade ótica é maior, é indiscutível, tá? Os dois com estabilização ótica, diferença também no zoom ótico de 5x, mas como eu já falei em vídeos anteriores, dá pra fazer os 10 muito similar, até melhor do que os 10 óticos do S23 Ultra do ano passado, com essa lente aqui e o sensor de 50 megapixels. Enquanto que o Z Fold, 5, ele tem uma câmera com os óticos máximo de 3x, tá? Aqui nós também vamos ter uma diferença, né? 12 megapixels de câmera frontal contra, aqui a conta é um pouco diferente, gente, nós temos 10 megapixels na câmera que fica na parte externa e nós temos 4 megapixels na câmera interna, né? Quando você abre a telinha ali, então é uma câmera ali pra você fazer uma videoconferência e tal, mas a câmera frontal melhor mesmo é a de fora e ainda assim era um pouquinho, um pouquinho menos de megapixels do que o S24 Ultra. Os dois gravam em 8K, nós temos aqui a câmera frontal também gravando em 4K nos dois, e os dois gravam em 8K, acho que eu falei errado. E, por fim, nós temos a diferença no Wi-Fi, que hoje pra mim não é relevante, que é o Wi-Fi 7, até o 7 é compatível no S24 Ultra, enquanto no Z Fold 5 chega até o 6E, tá? E, por fim, diferença na bateria, essa é uma diferença importante, nós temos uma bateria de 5.000 mAh, no Galaxy S24 Ultra conta 4 e 400 do Z Fold, mesmo com uma telona maior, ele tem aí uma bateria que tem 600 mAh a menos. Agora vem aquela pergunta, né? Então, quem deve comprar o Z Fold, tá? O Z Fold, na minha opinião, deve comprar primeiro quem é cuidadoso com o celular, tá? Porque um celular dobrável, é aquela, se ele cai, o risco de quebra é maior do que um celular que é uma barra, como o S24 Ultra. Se bem que também temos a traseira de vidro, frente de vidro, então, assim, é mais complicado também, mas o custo de uma reposição de uma tela dobrável é maior, então você tem que sempre colocar isso na tua conta. Se você é uma pessoa mais cuidadosa, você pode ter, sim, esse dobrável, ou o Flip, ou o Razer, você pode ter qualquer dobrável e usar tranquilamente. Agora, se você não é uma pessoa tão cuidadosa assim, ou tem o costume de deixar cair o celular, eu acho que não é um aparelho pra você. Bom, pra quem que também, eu tô falando primeiro pra quem eu não indico, vai, acabei indo pra esse lado. Pra quem também eu não indico o Z Fold, além de quem não é cuidadoso, quem tem foco muito forte em fotografia e vídeo, tá? Porque esse aparelho aqui, o S24 Ultra, tem câmeras, como eu mostrei agora há pouco, muito mais capazes e cheias de recursos, e só de você ter a possibilidade de tirar uma foto com 10 de zoom, que simula o ótico, mas muito bem fazendo o uso de uma câmera com zoom de 5 vezes, e mais um recorte numa foto de 50 megapixels, resultado é incrível, é muito legal, e só quem usou celular com zoom grande sabe do que eu tô falando, realmente é um diferencial muito interessante mesmo, tá? Então, eu acho que quem tem esse costume de tirar muita foto, de viajar muito, de ir pra muito evento, eu acho que o S24 Ultra vai agradar um pouco mais, tá? Mas eu não vejo que ele é um celular pra todo mundo, tá? Ele é muito quadradão, ele é pontudo aqui na mão, ele não fica tão confortável, ele é grande no bolso, então não é todo mundo que aprecia esse formato de celular. Eu gosto muito, porque eu sou fã da linha Note desde sempre, né? E esse aqui, pra mim, é uma volta da linha Note com outro nome, mas eu tenho a certeza, todas as conversas que eu tive com inscritos no canal, com amigos, com jornalistas de outros veículos, é o que todo mundo fala, é muito bom, mas não é pra todo mundo, tá? Então, se o seu foco é tirar foto, uma máquina com zoom, pra poder viajar e tirar foto de qualquer coisa, é ter uma câmera de 200 megapixels e também ter a com 50 megapixels, pra poder ter muito mais possibilidades de uso criativo nas câmeras, eu acho que você tem que ir do S24 Ultra. E também, por que não dizer, se você usa a canetinha com frequência, é algo importante pra você, eu acho que também tem que ir de S24 Ultra. Agora, se não for o caso, se o seu caso for produtividade, se o seu caso for, olha, eu não quero andar com tablet e com celular, eu queria um equipamento que juntasse os dois, mesmo que eu perdesse um pouco de tela, aí o Z Fold é a melhor opção, tá? Inclusive, eu, no meu uso, eu vou incorporar o Z Fold e vou usar junto com o S24 Ultra. O S24 Ultra continua sendo pra fotos, vídeos, pra essa parte de criação, parte de desenho, essa edição de imagens, alguma coisa que eu precise de um corte muito fino com a caneta, vai me ajudar bastante. Então, essa aqui vai ser uma máquina mais de criação, mas também muito de trabalho. Agora, se eu for editar um vídeo, por exemplo, por mais que eu tenha mais capacidade, por conta de ter um processador mais recente, no S24 Ultra, essa telona aqui me agrada muito mais, é como se eu tivesse com um monitor gigante, né? É só ver na horizontal, colocar um celular do lado do outro, olha só a timeline que eu tenho aqui e a timeline que eu vou ter aqui. Mesmo se eu colocar aqui de lado, tudo bem, eu tenho uma timeline maior, porque ele é mais comprido, tá? Mas, eu vou ter o preview do vídeo menor. Então, pra trabalhar tanto nessa parte de edição de vídeo, quanto também na parte de texto mesmo, de manter aí o meu site com as notícias em dia, né? Eu acho que esse aqui não tem comparação pra dividir uma tela, ou mesmo pra usar numa tela mais confortável. Aqui você ganha um belíssimo leitor de livros, que é praticamente do tamanho de um Kindle. Então, assim, você aqui vai ter um mini tablet muito capaz e um celular na mesma peça. E o mais legal, né? Você dobrou, ele fica minúsculo, ele quase some na mão. Tudo bem que é um pouco mais pesado do que o Galaxy S24 Ultra, mas você não é um equipamento que você sente ele pesado e gigante no bolso. Você sente o peso, claro, não é um celular leve, mas ele é bem pequeno, ele fica muito mais confortável no bolso por ser mais curto, né? É só ver aqui, ó. Ele é mais estreito e também é um pouco mais curto. Olha aqui onde termina cada um. Então, no final das contas, você vai ter muito mais conforto e vai ter um mini tablet na mão. As câmeras são muito piores do que as câmeras do S24 Ultra? Eu não diria que são piores. Elas são equivalentes à linha S23, S23 Plus. Eu acredito que seja a mesma câmera. E também acredito que seja também um conjunto óptico, se não o mesmo, muito parecido com S24 e S24 Plus. Então, você vai ter resultados muito semelhantes. São ruins? Não, são muito bons, tá? Acima da média aí que você costuma ver de celulares com uma câmera de 50 megapixels, a principal é excelente. É um conjunto óptico com três lentes, você tem uma ultra-wide. É legal, é competente, tá? Só que não dá, na minha opinião, para comparar com o conjunto óptico da linha Ultra, porque aqui você está falando de um equipamento completamente diferente. Você sai de 50 megapixels e vai para uma máxima de 200 megapixels, você sai de um zoom óptico de três vezes e vai para um zoom óptico de 5, mas também com a possibilidade de ter um zoom óptico combinado com o recorte digital de uma foto de 50 megapixels, enquanto aqui você está falando de 10, 12 megapixels. Você pula para 50. Então o recorte vai sair perfeito, vai sair tão bom quanto o zoom óptico. Então, na parte de foto, se você é um aficionado por fotografia, vai de S24 Ultra. Agora, se não for o caso, se o seu ponto é produtividade e é ter um mini computador nas mãos que funcione também como um mini tablet e como um excelente leitor de livros, eu acho que aí não tem o que pensar, é o Galaxy Fold, mas o que eu falo, desde que você seja realmente uma pessoa cuidadosa, uma pessoa que trata o celular com carinho, não deixa derrubar, tá? Uma coisa que eu tenho feito aqui em casa, eu já estou usando já vários meses, desde, acho que dezembro, novembro, dezembro do ano passado, um dobrável da concorrência, né, desse aqui, e ele está em perfeito estado. O que que acontece? A gente está usando ele em casa, aberto, porque fica mais fácil do que ficar abrindo e fechando toda hora. E quando nós saímos, nós fechamos ele, ele está hoje, ele passou uma temporada comigo, uns meses aí, um, dois meses comigo, e depois foi para minha esposa, e o hábito é esse, usar aberto em casa o tempo inteiro, para não ter esse processo a mais de abrir e fechar o celular quando quiser consumir o conteúdo ou ler alguma coisa, e também para preservar a tela interna, tá? A gente, eu pelo menos estou enxergando que ela vai chegar um pouquinho mais longe se tiver esse cuidado, tá? Mas é isso, Eu acho que esse celular é uma verdadeira usina de produtividade, pacote office, navegação na internet, consumo de conteúdo, vídeo, games, para tudo, tudo ele é excelente. No meu caso, como eu não recebi esse aparelho com a capinha que vem a caneta e não estou encontrando mais ela para vender, vou procurar com calma, mas por enquanto não está tão fácil, então eu vou ter que usar aqui sem caneta. Isso que dá um pouquinho de dó, né? Porque aí realmente o S24, para fazer uma edição mais fina, um recorte mais fino, é mais legal. Mas por outro lado, aqui eu tenho uma timeline muito maior, um preview muito maior, então é uma competição muito dura, mas o que eu falo? Se você é cuidadoso e precisa de uma verdadeira usina de produtividade e tem o foco, isso eu acho que é importante, tem o foco em edição, em trabalho de escritório, em digitação, em leitura, você vai ter aqui o casamento de um belíssimo celular top de linha com um excelente mini tablet. Agora, se não for o caso, seu foco é conteúdo, criação de conteúdo, especificamente fotos e vídeos, eu acho que aí o S24 Ultra está na frente. E também, se você gosta da canetinha, se você é fã da linha Note, eu ainda prefiro, mesmo comparando esse celular aqui com a capinha, com a caneta, eu ainda acho a caneta que vem aqui, no S24 Ultra, é uma canetinha Bluetooth, é uma canetinha mais capaz, você consegue passar um slide, você consegue acionar a câmera, a primeira distância, é um esquema diferente da caneta de um dobrável, tá? Então, aqui você tem um equipamento mais complexo, mais completo, desculpa, nesse ponto também. Então, para quem é fã da linha Note, permaneça na linha Note, né, com o Galaxy S24 Ultra, mas se não for o caso, e você quiser juntar o tablet em um celular, não tem nem o que pensar a linha Galaxy Z Fold, especificamente aqui, o Z Fold 5, é a melhor opção para você. Bom, pessoal, então é isso, esse foi um breve comparativo entre o S24 Ultra com o Galaxy Z Fold 5. Eu entendo que são perfis diferentes, necessidades diferentes, e agora é aquela história, né, refletir sobre esse vídeo, ver aonde você se encaixa, o que é mais importante para o teu perfil de uso e fazer a sua escolha, escolhendo o que é melhor para você, tá bom? Então é isso, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.